Hoje, Anthony Davidson está comigo para falar de tudo. Anthony Davidson, nos dê uma ideia do que está esperando dessa prova. Para mim, a grande questão é se os carros são capazes de acompanhar uns aos outros com proximidade suficiente para ultrapassar, especialmente nas seções rápidas. É claro que temos o DRS para ajudar nas retas, mas de nada adianta se você tiver saído da curva anterior muito lento ou muito atrás. Antes da largada, vamos lembrar o treino de classificação de ontem e ver o grid de largada. Sebastian Vettel tem pista livre à frente, ele larga na pole e Nico Huckenberg está ao lado. Está quase na hora das luzes se apagarem, então vamos para a pista. Certo, as verificações de sistema estão ok. Precisamos nos manter na formação e, por favor, comece a esquentar o carro. Faça os pneus e os freios trabalharem. Queremos que eles fiquem aquecidos até o fim da volta. Faça os pneus e os pneus e os pneus e os pneus e os pneus. Faça os pneus e os pneus e os pneus e os pneus. Faça os pneus e os pneus e os pneus e os pneus e os pneus. Faça os pneus e 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 os pneus O restante do grid está se formando. Seja paciente e observe as luzes. O restante do grid está se formando. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O combustível está mesmo muito bom, você está controlando bem. A diferença de tempo é de 1,5 segundos, ele está com pneus super macios gastos, achamos que ele tem mais uma parada, o tempo na última volta foi de 1,32,4. O que aconteceu foi de 2,35, que foi de 1,35. O que aconteceu foi de 500,5 segundos, o tempo no dia mais por, agora o tempo não se desculpa melhor, ele está com o tempo, então, o tempo está a partir de 500,0. A CIDADE NO BRASIL Ok, confirmado. Ok, confirmado. Fiatel acabou de fazer a volta mais rápida da corrida. Estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios. Fiatel acabou de fazer a volta mais rápida. O tempo na última volta foi de 1 minuto 32,9. Certo. A última volta foi de 1,31,7. A CIDADE NO BRASIL Fiatel assumiu a liderança. Nossa diferença atrás é de 2,7 segundos. A CIDADE NO BRASIL Nico à frente, menos de 1 segundo separa vocês. Você está tirando 1,8 segundos deles por volta. Achamos que ele tem mais uma parada. O tempo na última volta foi de 1 minuto 33,6. Sua janela de pitstop está aberta. A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos prontos. Pitstop nesta volta. A CIDADE NO BRASIL 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 Pronto! Saia agora! Essa foi nossa última parada Não temos mais paradas programadas A CIDADE NO BRASIL 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 Botas atrás A diferença é de menos de 1 segundo Estamos perdendo cerca de 5 segundos por volta Esse ritmo é lento demais. Ele está com pneus super macios novos. Achamos que ele tem mais uma parada. O tempo na última volta foi de 1,32,7. A diferença é de 21,5 segundos. Ele está com pneus médios novos. O tempo na última volta foi de 1,55,8. Bandeira amarela virtual. Bandeira amarela virtual. Reduza a velocidade imediatamente e mantenha uma diferença de tempo positiva. Certo, devagar, devagar. Sua diferença de tempo está negativa. Está rápida demais. Reduza o ritmo. A bandeira amarela virtual vai terminar. Mantenha o ritmo até a bandeira verde. Vence-se terminando. Espere a bandeira verde. Ok, tudo limpo. Vence-se terminando. 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 E aí Lico está nos boxes Cuidado, cuidado Raikkonen assumiu a liderança Lico está nos boxes Lico está nos boxes Do jeito que as coisas estão Vamos ficar em segundo no campeonato Lico está nos boxes E aí 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 A diferença é de 42,4 segundos. Ele está com pneus médios gastos. O tempo na última volta foi de 1,35,4. O tempo na última volta foi de 1,35. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Foi a volta mais rápida da corrida, continue assim. A CIDADE NO BRASIL Do jeito que as coisas estão, vamos ficar em segundo no campeonato. A CIDADE NO BRASIL Grande vitória para a Renault hoje. Anthony Davidson, o que acha que fez a diferença hoje? Acho que as condições favoreceram o carro hoje. O vento, a temperatura da pista, tudo. Esses carros ganham vida quando os pneus estão na temperatura certa. Então, quanto mais você conseguir manter essa temperatura, melhor sua corrida. E foi exatamente isso que aconteceu. O carro parecia estar à vontade. Como podemos ver, é hora do pódio. E vejo a equipe da Renault embaixo da nossa cabine, indo à loucura enquanto seus pilotos saem. Foi uma ótima vitória que significa muito para a equipe. Então, é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. Não foi o melhor final de semana para o líder do campeonato. A vantagem dele na ponta da tabela encolheu. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Anthony Davidson. Para você, quem foi o piloto do dia? Vamos ver como está a disputa dos construtores. A vantagem da líder encolheu depois de um fim de semana bom para a concorrência. Bom que fim de semana! Juntem-se a nós na próxima vez para outra prova emocionante desta temporada de Fórmula 1. Juntem-se a nós na próxima vez para outra prova emocionante da Fórmula 1.